Música Estamos de volta com o programa Pesca Rolim. A busca pelo rio é incansável. Depois de ver um show das corvinas, subimos o rio. E pelo jeito, quanto mais se navega, mais o tamanho dos peixes aumentam. Música Bom gente, nós descemos um pouco o barco, tá? Nós vamos continuar, porque o dia promete hoje. E nós vamos começar a pescar aqui, tá? Na diversidade. Eu vou nas corvinas. O meu amigo Júnior vai trabalhar com uma isca maior, com equipamento mais pesado. E eu vou no equipamento leve. Vamos lá, vamos trabalhar. Não, acho que é mais um. Tá tomando linha. Bonito. Aí gente, vamos trabalhar mais um pouquinho aqui. Eu tô com equipamento leve. Não quero forçar. Pra não estourar linha. Vamos trabalhar devagarinho. Tá subindo. Vamos lá. Parece ser uma cacharinha, certo? Tá subindo rápido. Tá subindo contra. Meu produtor fica pé da vida comigo. Mas vamos lá. Isso. Tá chegando aqui. Vou tentar trazer ela pro lado de cá do barco. Pra tentar mostrar melhor pra vocês. E briguenta. Brava. Vem cá, neném. Vem cá com o papai. Aí. A bichinha apareceu. Como diz o meu amigo aqui, esse peixe é o rei do Guaporé. É uma das atrações que os pescadores mais buscam. Aqui. Vou pegar meu alicate aqui. Vamos. Ela é pequena. Vamos tentar segurar aqui. Pra não machucar. Aê. Opa. Vendo, gente. Engato o alicate direito. Quietinha. Quieta, Margot. Vem cá, Margot. Aê. Pronto, gente. Vamos. Segurar ela aqui. Gente, o pintado tem ferrão. Nas extremidades, tá? Não sei se for segurar um peixe. Toma cuidado, que essa ferrada dói. E machuca. Pronto. Vamos. Colocar ela aqui com cuidado. O Júnior fez um comentário importante. Pra quem não conhece, eu vou abrir a guelra dela aqui. Pra vocês verem o perigo que é vocês segurarem esse peixe pela guelra. Porque na boca ele não tem... Olha ali, ó. Tá vendo ali? Tá pegando aí, diretor? Aquilo ali é espinho. Se você botar o dedo aqui e ela prensar, a guelra dela aqui, ela vai furar tua mão. Então, toma cuidado. Traga o equipamento certo. Não se esqueça do seu filtro solar. Que o sol aqui é escaldante. Tá? O seu material de pesca adequado. E vamos... Vamos pegar aí. Voltar. Amargou pra água. Vamos lá. Com cuidado. Devagarinho. Pra ela tomar um fôlego. E ela é ligeirinha. É isso aí, gente. Mais exemplar. O pesca rolin continua. E vamos trabalhar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Opa! Entrou mais um peixe aqui e parece que é um pintado. Pegou e já foi lá pro barranco lá, Sérgio. Mandou? Mandou. É aquela velha teoria, né? A isca grande, né? O peixe grande. O peixe grande. Ele vem subindo aí. Ele vai dar o ar da graça aqui. Subindo aqui. Vamos lá. Gente, o Guaporé. O Guaporé é um rio tão maravilhoso. Isso aqui é um presente de Deus pro ser humano, gente. Vocês não têm a noção do prazer de ferrar um peixe desse. Vocês têm mais noção ainda do que é você devolver ele pra água. Pra que amanhã ou depois seu filho, seu neto, seus amigos venham pra cá e pratiquem e sintam a sensação do que é você ferrar um peixe. O gostoso da pesca não é o tamanho ou a espécie. O gostoso da pesca é isso. É a briga entre você, pescador e o peixe. Mentira, Júlião? É, a alegria é essa aí. É capturar o bicho. Depois soltar ele pra proporcionar alegria aí pros amigos da gente aqui. Amanhã depois estão visitando esse santuário aqui. E ele tá chegando aqui, Sérgio. Tá chegando aqui pra dar o ar da graça. Olha aí, passou do barco aí. Olha aí, vai lá, bicho. Olha que bicho bonito aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. A caixara, mais uma caixara aí. Guaporé. Olha aí, ó. Brigando. Bicho, é agressivo, hein? Olha aí, ó. Olha que maravilha aí, Sérgio. E aí, papai, bebê. Bonito, bonito, bonito. E aí, bebê. Do Rio Guaporé aí, gente. Hein, papai, bebê. Bonito. Olha aí. Olha que maravilha aí. Vamos tirar esse bicho aqui. Vamos soltar ele aí depois pra dar alegria pros nossos amigos aí. É importante a hora que for usar o pegador, gente, prender a corda aqui no bolso, pra evitar ocorrer um acidente aí, o peixe escapar com o pegador aí na boca, né? Vou tentar tirar esse bicho aqui. Olha aí. Olha que beleza. Um animal aí de uns 5, 6 quilos. Olha aí, um padrão já aí esportivo fantástico. Olha que maravilha. Mais uma caixara do Rio Guaporé aí. Essa é pra você, viu, Sérgio? Obrigado, amigo. Tô precisando. Escapou o bicho aqui dentro do barco aqui. Vamos tirar aqui, ó, a marra da boca dele aqui. Importante na hora de manusear ele, nunca pegar na guel do animal. Então esse bicho aqui, se você tiver usar uma luva, é melhor. Ele não tem dente, ele tem uma serrilha, entendeu? Se você pegar na boca dele aqui, você não vai machucar o animal, entendeu? Não vai ferir ele, né? Você vê, olha. Tá intacto aí, o anzol tava aqui na ponta aqui. Então o segredo é manusear. Não adianta você soltar o animal ferido, porque ele vai virar uma presa aí de um outro predador aí, né? Vamos soltar esse bicho aqui, pra ele dar alegria aí pra outra pescadora. Olha aí, ó. Um animal aí de uns 80 centímetros, ó. Coisa linda. Aí, neném. Vem cá, bebê. Aqui, patrão. É a cachorra. É ela. É ela. Gente, esse Guaporé, gente, não tem preço que vale esse rio, gente. Junião ferrou uma cachara agora. Vou soltar o peixe aqui, enquanto o nosso amigo serve. Ele tá soltando. Acabou de capturar ali. Parece ser uma cachorra. Olha lá, vamos soltar o bicho aqui. Aí, gente, ó. Esse aqui vai voltar aqui pro rio. Olha que maravilha, ó. E ela vem. Tá subindo. Gente, a gente quer agradecer mais uma vez a pousada Alencó, tá? Por ser parceiro do Pesca Rolim, ao Laboratório Museal, a JR Bebidas e as pessoas que acreditam no potencial desse rio, na prática do pesca esportiva. Como eu disse antes, o tamanho do peixe não importa. Não importa a confraternização com a natureza, com seus amigos e com a tua família. Convida o Pesca Rolim. Vem pra cá. Vamos conhecer esse rio, gente. É um pintadinho, ó. É outro pintadinho? É um pintado. Uma cacharinha. É, pegou no baixinho, ele bate igual a cachorra, né? Isso. Olha aí. Vem cá, bebê. Tá com o papai, vai tirar você. Vem cá. Ah, é. Vamos. Vou sentar aqui, gente. Vou sentar aqui. Pra tirar o anzal da boca dele. Pra não deixar ele se bater, pra não machucar ele. Como o Júnior disse, procure sempre trazer o equipamento correto pra você não se machucar e não machucar o peixe. Porque peixe dão bem a vida. Olha que bonito. Eee, negão. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos devolver ele pra lá. Opa. Vem cá, amiguinho. Olha aí que bonito. Esse é o Guaporé, gente. Esse é o rio que Deus deixou pra gente. É o povo da região norte. É o povo de Rondônia. Vamos lá. Vamos voltar pra água, querido. Jogar minha vara pra cá. Quietinho. Vem. Vamos pegar a vida de novo. Que água é vida. Pronto? Já descansou? Vem. Vai. Tchau. Vai com Deus. E é isso aí, gente. O Pesca Rolim é isso. O programa continua e vamos trabalhar. E aí, gente. Tchau, tchau. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto